Com os avanços das ameaças, a mudança no estilo dos ataques e o aumento da espionagem, como que você avalia que está o ambiente mundial da segurança cibernética? Antigamente, se falava em segurança cibernética, se pensava em antivírus ou outro tipo de proteção específica, tecnológica. Hoje em dia, a segurança cibernética não é mais uma questão tecnológica. Ela virou uma questão de segurança geral, uma questão política, uma questão onde você precisa defender não apenas sistemas de informática, como se pensava há algum tempo atrás, mas toda a infraestrutura crítica de um país. Então, hoje você precisa defender não só as redes de telecomunicações, como as redes de energia, a rede nuclear, toda essa infraestrutura crítica precisa ser defendida. E tudo isso é sujeito a ataques. Então, o que vem sendo feito, e eu posso falar especificamente da Huawei, é que todos os produtos e serviços, quando são projetados, eles já têm que trazer esse DNA de segurança cibernética. Lá no seu DNA já tem que estar tudo isso registrado. Você tem que tratar, desde um smartphone, ou um modem, ou um pequeno dispositivo de IoT, e por um lado de produto, também pelo lado de redes, você tem que tratar também todos os serviços prestados, da forma como os serviços são prestados. E dependendo do cliente, se é uma pessoa física, se é um governo, se é uma empresa, tudo isso tem que ser levado em conta desde o projeto. E, a partir daí, você faz todo o seu desenvolvimento do produto ou serviço, e mais adiante, você começa a prestar esse serviço ou a vender esse produto, e você tem que fazer um acompanhamento disso. Porque podem existir erros que precisam ser corrigidos ao longo do tempo. E aí, a questão diferencial nas empresas é como corrigir esse erro rapidamente, de forma efetiva, e também como tratar isso com os seus clientes, sejam pessoas físicas, jurídicas ou governo. O senhor mencionou a questão dos smartphones, dispositivos de IoT, com essa maior proliferação dos dispositivos inteligentes, e isso cada vez mais na mão de qualquer pessoa, desde que tem um super conhecimento, aquela que é ignorante no assunto. Como fazer o planejamento dessa segurança, de que o elo mais fraco fique protegido, ou que não sirva como uma porta de entrada às corporações, ou mesmo aos governos? É muito interessante esse questionamento, porque hoje em dia você pode dar uma ferramenta tão poderosa quanto o smartphone, até para uma criança, né? E não necessariamente uma criança, mas às vezes pessoas bem informadas e cuidadosas com muitas coisas, muitas vezes se descuidam em coisas básicas, em termos de segurança cibernética, em termos de segurança do próprio dispositivo, ou do serviço que ela está usando. Então, quando você faz o login com uma senha fraca, ou quando você não se preocupa em manter essa senha protegida, hoje em dia, até hoje, sempre foi assim, uma grande ferramenta para quem quer invadir um sistema é engenharia social, onde você pode entrar com a senha de uma pessoa, e se ela não tem, por exemplo, um sistema de dupla validação, ela acaba podendo estar sujeita a uma invasão na sua conta bancária, por exemplo. Então, existe todo um ecossistema que precisa ser alimentado com informações. É preciso que, no caso da Rau e o governo, a gente trabalha junto com o governo, não apenas cumprindo as regras todas, mas também participando e colaborando no desenvolvimento de políticas públicas. A gente trabalha com os nossos clientes corporativos, as nossas operadoras, fazendo com que eles entendam as necessidades de segurança, e que eles comprem equipamentos e serviços que sejam adequados a essa... que dêem a segurança adequada que eles precisam para manter os seus negócios. E também os clientes finais, e no nosso caso, especificamente no caso dos smartphones, dos dispositivos que a Rau e vende pelo mundo, que esses clientes também têm a sua preocupação, e a gente não pode querer tutelar o cliente, de querer obrigar ele a fazer coisas, porque existem algumas proteções que são muito invasivas, e o cliente não precisa ou não quer, de alguma forma. Mas, por outro lado, você tem que dar essas ferramentas e explicar para eles a necessidade de utilização. E assim você acaba desenvolvendo toda a sociedade, porque no fundo é uma questão social. E você evita que esses clientes, sejam o governo, empresas ou pessoas físicas, que eles tenham seus sistemas invadidos, que eles tenham prejuízos ou algum tipo de dor de cabeça relacionada a uma medida de segurança que muitas vezes é simples, como você botar uma impressão digital, uma coisa tão simples. Hoje em dia, muitos smartphones e até computadores, você consegue, não precisa ficar digitando sem, você bota essa impressão digital e já está resolvido, mas você tem que ativar isso. E às vezes as pessoas, por não saber como fazer, eles ficam exatamente tentando fazer essa, não sabem que tem que fazer essa proteção, ou não sabem como fazer, e aí entra a nossa parte de ter uma interface amigável com o usuário, para que ele possa ser guiado para fazer aquela proteção e fique fora do círculo de ataque desse tipo de hacker. Além de engenharia social, definição de políticas públicas para a segurança cibernética, quais outras tendências ou pontos de atenção que você ressalta? Existe toda uma gama de formas de ataque e essas formas de ataque podem vir desde sistemas automatizados de bombardeio para descobrir uma senha, por exemplo, quebrar criptografia, quebrar senhas. Isso aí demanda um certo poder computacional que nem todo mundo tem. Mas existe toda uma parte também de cuidados que às vezes as pessoas podem ter e que evitariam que o seu sistema seja invadido, como a utilização de senhas melhores, mais seguras. Já falei na dupla certificação da senha, do acesso. Então, tudo isso daí é mais ou menos já previsto hoje e coberto. Mas tem coisas, aí já a nível mais profundo, em termos de equipamentos de rede, em termos de IoT, por exemplo, são coisas que têm que ser feitas a partir do projeto daquele produto ou daquele serviço. Você tem que dotar esses equipamentos de soluções de segurança já ali no nascimento. E como a gente sabe, nós estamos chegando na época do 5G, o 5G já está aqui entre nós, e isso leva a uma, a rede, a telecomunicação está permeando toda a economia, toda a cadeia industrial e isso pode levar e leva a preocupações com relação à segurança. Se o seu sistema, se os seus produtos já não saem de origem, do projeto, com essa preocupação de ter segurança, se você vai gravar um dado, um número de série, por exemplo, que seja gravado em uma memória que não possa ser mudada, por exemplo. Coisas nesse sentido. E se você não faz desde o nascimento dele, é muito difícil você mais à frente querer corrigir. Porque, mais do que falado, milhões e milhões de sensores e de IoT estão sendo implementados a cada dia. E se você, depois, no futuro, quiser corrigir a segurança disso, já está muito tarde. Você já está com todo o seu sensor de medidor de energia elétrica, o medidor de água, ou o seu próprio smartphone, ou o seu carro conectado, ele já tem que sair com essa segurança, de que não vai, você vai minimizar ao máximo, a gente sabe que a gente não consegue impedir totalmente, mas a gente vai minimizar ao máximo uma invasão por conta das medidas de segurança que você tomou desde o projeto. Essa é uma preocupação que a Huawei tem há muitos anos. A Huawei é uma empresa relativamente nova, ela tem 30 anos, aqui no Brasil 20 anos, mas desde 1999 a gente tem uma estrutura própria com relação de segurança, internamente, com regras, em departamentos específicos e tudo. Então a gente já vem se preparando para isso há muitos anos. A gente tem a certeza absoluta na segurança dos nossos produtos e basta você olhar nos 170 países onde a gente atua, nunca houve uma queda relevante na prestação do serviço, na utilização daquele equipamento, devido a algumas falhas estruturais.